Parabéns ao blog Sportnet por um ano de existência, um ano trazendo muitas informações para nós atletas olímpicos e paralímpicos das diversas modalidades e quem sabe até 2016 vocês venham acompanhando o nosso treinamento, nosso trabalho, para que quando chegamos lá em 2016 está trazendo medalhas aqui para o nosso país e vocês com muita notícia e muitas informações boas. Muito obrigado!